Olá amigos, sempre haverá Estado. Por Estado nós definimos o poder e por política nós definimos a arte de manipular este poder. Minarquismo é a tentativa de diminuir o Estado através de política o máximo possível. O sonho de diminuir o Estado até que ele deixe de existir sempre é atrapalhado por aqueles que querem dominar o poder. Algumas pessoas fariam de tudo para implementar uma ditadura. Por exemplo, nada impede que amanhã um cientista maluco desenvolva drones capazes de obter todo o controle mundial. Através de inteligência artificial controlada por ele, eu não sei. Com isso ele implementaria uma ditadura. Sempre haverão pessoas tentando obter o controle, tentando obter o Estado. Por exemplo, você pode sair na rua e alguém pode tentar lhe roubar. Você pode sair na rua e alguém pode tentar lhe estuprar, lhe matar. Eles estão fazendo o que com isso? Tentando obter o poder e aplicá-lo da maneira que lhes bem interessa. Com isso, você precisa parar esses tipos de pessoas. Qual é a melhor maneira de parar isso? Através de poder. Então, você tendo um vigia na rua, por exemplo, as chances de você ser assaltado, as chances de você ser roubado, estuprado, seja lá o que for, diminui drasticamente, a partir do momento em que há segurança. A partir do momento que o Estado começa a crescer e o foco dele passa a ser qualquer coisa que não seja segurança, ele começa a tomar proporções cada vez mais socialistas. Então, a segurança passa a não ser o quesito somente de você andar na rua e ser roubado. Alguém fala, hum, e que tal segurança é você poder ter educação? Ah, e que tal segurança é você poder ter saúde? Ah, e que tal segurança é você poder ter previdência pública? Ah, e me digam o que mais falta, né? Ah, então falta também pessoas parando prostitutas. Ah, falta também pessoas parando o tráfico de drogas. E cada vez mais o Estado vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando nós vamos reparar, o Brasil inteiro foi tomado por uma sopa de letras, bilhões e bilhões e bilhões de reais investido nessa máquina estatal. Minarquismo é a tentativa de diminuir o máximo o Estado possível. Sempre haverão pessoas tentando criar o seu próprio Estado. Tentar, seja tomar o poder, como o cientista maluco, ou seja através de tomar a sua pessoa. Uma melhor maneira de se defender é você obtendo poder para si. A partir do momento que você tem o poder, o poder de segurança, é a mesma coisa que você ter um cachorro louco na sua porta. Se você tira ele da coleira, se você deixa ele crescer ali da maneira que ele quer e matar o que ele quiser, ele vai ferir você também. Mas a partir do momento que você tem ele sob total controle, ele vai servir como uma segurança para a sua casa. Então o minarquista acredita que o Estado deve ter como objetivo diminuir o seu tamanho o máximo possível. Então existem alguns minarquistas conservadores que acreditam que isso deve ser gradual. Existem também os minarquistas libertários que acreditam que não há necessidade de ser tão gradual. A minha opinião é que tanto faz um ao outro, o importante é chegar no objetivo. Então eu sou um minarquista geral. Vejamos como a gente pode fazer e tentamos a melhor maneira. Com isso, você tem que entender que o objetivo é sempre diminuir o Estado o máximo possível. Mas assim que o momento que você tem, bom, agora zerou o absoluto, ninguém mais detém o poder, o Estado é o mínimo possível e deixou de existir. É a partir daí que vão existir pessoas que vão tentar contra o Estado. Que agora é fraco, é mínimo. Por exemplo, pode ter uma empresa que resolva poluir os rios. Ah, não estou me importando, eu vou continuar vendendo aqui, fazer propaganda massiva, as pessoas só acreditam em propaganda. Você pode, ah, vou fazer um boicote contra ela. Ela domina os meios de comunicação, ninguém vai ficar sabendo do seu boicote. Ah, você vai espalhar isso pela internet. Ah, ela contratou a internet, a galera dona da internet pode te censurar da maneira que quiser. É, sempre existirão pessoas tentando contra você. É por isso que o Estado deve só e somente só servir para lhe trazer segurança. Porque a partir do momento em que você põe esse poder da segurança na mão de alguém que quer o seu mal, ele vai tentar usar contra você. Essa é a situação. Então essa daqui é uma resposta de como funciona o Estado no minarquismo. Obrigado a todos, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.